Malta, o vosso episódio que mais pedido deste podcast chegou. Hoje vamos falar sobre betologia. Solta o jingle, Gigi! Bem, a Cátia esperou. A Cátia de 15 anos está muito contente que esta sapiência irá ser partilhada com o mundo. Basicamente, nós partilhámos um dos últimos episódios que a Cátia tinha todo um alto conhecimento sobre betos. E nós tivemos vários pedidos de pessoas a dizer por favor, traga um episódio sobre a Cátia e contar o que é que ela sabe. Sendo que eu não sou beta, não é? E basicamente eu ia dizendo o que é que eu achava que realmente estava de acordo com a realidade tendo em conta os meus conhecimentos, que na verdade não são muitos. Até são alguns? Não, não são muitos. Dentro de uma realidade betológica que existe numa determinada localização? Isto é uma ciência, pessoal. Isto é muito bom. Bem, então nós podemos trazer este episódio. Sendo que isto é um estudo que a Cátia fez consoante a chismes, tipo, é o que ela acha que é. Ela não está... Ah, e queremos deixar claro que ela não está a ofender ninguém, não está a criticar ninguém. É, eu estou com medo de ser cancelada, mas depois também penso, o opressor não pode cancelar. So... Não, Malta, eu estou aqui com ela. Eu adoro-a. Portanto, não há nada... Betos deste vídeo, saiam já do podcast. Conclusão é esta. Não, Malta, venham dizer. Nos comentários se concordam com as coisas que ela vai dizer, mas não fiquem ofendidos, porque aqui não é para ofender ninguém. Portanto, a Cátia acha que existem diferentes tipos de betos, não é? Eu não acho, isso é um facto. Entende? Primeiro, temos que dar aqui um contexto, porque é que eu sei estas merdas. Circa 2009, 10, não tinha nada a fazer, né? Estava no meu computador e queria perceber como é que o mundo funcionava. E, aliás, isto começou porquê? Lembras-te daquelas merdas que haviam que eram, tipo, os mais giros da... Tipo, ir à escola, estás a ver? Apareceram os mais giros dos salesianos. Eu, mas carraio, vêm a ser os salesianos. Fui descobrir que era um colégio que havia aqui em Lisboa. Que há em Lisboa e em Cascais, não estou. Exato. E depois lá nas Caldas haviam uns que fingem que são betos. Ah, e também há em Évore. Pronto. Lá nas Caldas há uns que fingem que são betos, mas não há betos nas Caldas. Vocês não existem. Há duas famílias e já nem moram lá ninguém. Já não há lá ninguém. Beto. Pronto. E nas Caldas haviam, tipo, os peçado-betos, que eram os gajos do rei, bilá-lá-lá. Queriam ser betos e estourados. E eu queria entender como é que este mundo se funcionava. Porquê? Porque eu queria namorar um beton. Eu vou mesmo assumir aqui, assim. Eu preciso de sabieira, porque eu sou uma cabreira e sou com muito orgulho. E cada vez mais, com cada vez mais orgulho, fiquei à medida que eu fui estudando os betos. E pronto, era para isso. Eu precisava de saber em que contexto é que eu me ia integrar ali, não é? Que é um contexto completamente diferente de mim, que sou filha de imigras, vim de aldeias, os meus avós eram taberneiros. Eu não sou GCN. Começamos por aqui. Isto é um termo que... Um termo horrível. É horrível, na verdade. É horroroso. Eu, por acaso, tenho muito orgulho em dizer que nunca usei este termo entre os meus meios e as minhas pessoinhas. Mentira, que no outro dia a gente estava assim, ah, não sei o que é, se o GCN é boé da mau. E o Gui, o que é que é GCN? E eu diria-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- vão querer, tipo, literalmente saber absolutamente tudo sobre esta pessoa para perceber se ela tem alguma hipótese de... Não, mas é que percebam GCN depreende que eles são uma coisa, que o resto da plebe é outra. É que eles não são gente como nós. Eles não gostam de esfregar Pico Baby todo ano e toda a vida. Olha, mas não faz mal do Pico Baby porque eu uso e gosto. Amor, eu já disse, acho que é que ele cheira a erva da ninha. Amor, eu sei que ele cheira, cheira bom, é bom. Pronto, há vários métodos. Há vários... E depois, tipos de Beto, várias localizações para Beto, várias razões para ser Beto. Então agora vamos fazer aqui, tipo, uma análise. De que forma é que tu me analisas? Porque existe toda assim. Então, Adri é, primeiro, dentro da categoria de onde é que eles podem ser localizacionalmente, que nem sequer é uma palavra que eu acabei de inventar. Geográficamente. Geográficamente. Adri é uma Beta de Cascais. Não é do Restelo, não é de Lisboa. É de Cascais. Beta, não de família, mas sim por... Espera, eu tenho um termo para isto agora. Por associação. Que é o que ela está sempre a dizer. Não, não, por associação geográfica. Ok. Porque imaginemos, tu podias ser cabreira como eu, um dia casaste com Beto, viras Beta por associação de casamento. Ah, entendi. E não por associação geográfica. Eu como vivi em Cascais, era... Tu não tinhas hipótese. Ok. Eu ia só ser Beta, estava destinada. Tu tinhas que ser... Ah, e há tão... Tu andavas na escola. Mas olha que eu é tenso porque o meu pai é brasileiro e a minha mãe... a minha família da minha mãe é imigrante, também. O berço, de facto, não é... Não. Não é de Beto. Não. E quem fosse o Beto Snubito... Ia perguntar se eu era GCN. Ia perguntar qual era o teu brasão. E quando vi se tu não tinhas brasão, ia dizer... Esta não é GCN. Mas nem todas as famílias têm brasão de Betos. Eu tenho vários amigos Betos que não são. Pois não, mas essas são assim... Pera, Beto. Estás a perceber, amor? Ai, mas eu por acaso tive um amigo meu na faculdade... Beto de sangue. Que o facto dele da faculdade tinha brasões nos botões. Epa. Ele era Beto, mas ele por acaso... Tipo, acha isso, querido, pela cena de continuares a tradição da família? Mas não digam GCN, estás a ver? Mas eu acho que ele não dizia GCN. Ele por acaso era muito querido. É, tem... Não dizia, não. Eu vou te ser de comentário... Mas sabes porquê? Porque ele não era nada snob. Ele era porreirinho. Eu gostava dele. Ah, mas há uma palavra que os Betos usam. Que é qual? São os afetados. Pois é. Tipo, se tu fores uma pessoa normal, não és afetado. Sim. Mas pronto. Adri, é a minha Beto. Eu por acaso usava afetado. Pronto. E dizes sofá. Mas eu já cheguei à conclusão porque é que eu digo sofá. Primeiro porque os meus avós dizem sofá. E depois, porque no Brasil não se diz sofá, diz-se sofá. Exato. E eu acho que é por causa disso. Portanto que às vezes eu digo sofá, mas são maioritariamente as vezes que eu digo sofá. É. Diz sofá, mas também tem a ver com cascais. Sim. Mas pronto. Adri é aqui uma Beto de Cascais. Por associação geográfica. Por associação geográfica. Pronto. Depois há vários tipos de Betos, lá está, por diferentes razões e que vêm de diferentes sítios. Porque isto nem todos os Betos são iguais. Percebem? Há os agrobetos. Ah, já. Que é ali a zona... O irmão do Gui, eu poderia dizer que ele é assim... Alentejo, Ribatejo. Tudo o que tem Tejo no nome, agrobeto. Depois há os Betos da Foz. Eu sou completamente desconhecido, não conheço nada. Eu dei-me mais ou menos com um que queria ser, também era meio por associação, porque tinha andado lá na escola e disse que é... Sei mais ou menos umas coisas sobre os Fozeres também. Eu estou a amar isto, juro. Também sei, quer não sei o que é de lá de Valgo Voura, como é que é o colégio onde eles andam todos, não sei como é que aquela merda se chama, já não me lembro. Aquela merda não cabe a ser um bom colégio. Mas pronto, há os Fozeiros, que é tipo os Betos de Cascais versão Porto, moram todos na Foz, tipo, mariam ser Caragomos e não sei o que, Fozeiras. Com as Bietas, as Bietas lá de cima. Depois é um Beto mais descontraído, estás a viar porque juntas aqui uma coisa e aquilo não parece tão snob. Eu acho que os Fozeiros... Mas eu tenho boa ideia de que, isto porque eu conheço muitos Betos de Lisboa e quando eu conheço os Betos do Porto, eu sinto que eles são... Outra estirpa. Mais afetados. Ah, mais afetados. Não, acho que isso também poderá ter a ver com a rivalidade de Lisboa-Porto que existem todas as... Sim, mas eu acho que imagina, tipo, acho que mais depressa. Um Beto de Lisboa passa despercebido com um Beto do Porto. Se calhar agora estou aqui meio que a fazer um estereótipo, mas eu acho isso. Eu acho que vocês não conseguem esconder só os revoltados, que também já lá chegamos. Então, se fosses Beto, serias uma Beto revoltada? Eu nunca seria Beto. Não, mas se fosses uma... Voltamos ao símbolo do impostor, eu não merecia. Não, mas se fosses Beto, serias uma Beto revoltada. Ah, eu era-se sem dúvida a Beto revoltada fritipulga que vai para o boom. Sem dúvida. Fritipulga é muito bom. Mas fritipulga é o que a gente diz lá nas caldas. Aliás, fritipulga acho que fui eu que adotuei. Dá para boas cenas, não é só para os Betos, sim. Mas pronto, não, o fritipulga é... É um state of mind. Exato, é tipo seres fixos. Na minha ótica, menos na ótica dos Betos, seria não seres fixos. Mas para a minha ótica, é seres fixos. Há foseiros, agrobetos, Betos de Lisboa, Betos do Restelo. Há uma diferença. Há uma diferença. E Betos de Cascais. Sim. Pronto, isto é o tipo de Beto que há. O que achas que há de diferente entre os Betos de Cascais e os Betos de Lisboa? O que é que eu acho que há... Eu acho que os Betos de Cascais são piores no cenobismo. Desculpa, amor. Porque vocês estão menos misturados. Eu sou por essência geográfica, portanto... Estás por essência geográfica. O que há de mal, espero que não me... Há que estão menos... Estão mais numa bolha. Ainda maior do que se calhar os Betos de Lisboa. Acabam por não estar porque têm que lidar com vários tipos de pessoas. Mana, andas nos transportes. Cascais também andas entre as portas e também tens boas realidades assim mais diferentes. Olha, por exemplo, eu andei nos Maristas em Carcadão. A cena é que não tens o jet set, estás a ver? Não tens aquela cena de licanessas, da... Eu acho que Lisboa é mais descontraído. Sim, mas... É uns Betos mais intelectuais. Do tipo, não vão para os Maristas, vão para o moderno. Estás a perceber? É assim uma elite assim mais... Mais... Eu diria até uns, não sei, quase assim de intelectuais mesmo. Porquê? Porque eram as únicas famílias que tinham guita para meter as pessoas na faculdade. Agora os meus pais e as minhas avós que têm a quarta classe e andavam a labrar o campo realmente não são muito intelectuais, não? Ok, então vá, mais... Depois, para além disto, nós temos razões... Para serem Betos? Para tu seres Betos, que pode não ser de família. No teu caso, associação geográfica, associação por casamento... Ok. Associação por andares numa escola que também só, normalmente, é um colégio. Ou então, há os fake Betos. Ah, eu tenho o que dizer sobre isso. Que há muitos anos atrás, o Guilherme Jeirinhas, que é um comediante e tem um podcast também... Betos, por sinal. Que ele, antigamente no Instagram, eu adorava ele segui-lo nesta altura, que ele fazia os posts deles e ele tinha vários posts no Instagram e o texto dos posts era tipo uma coisa qualquer que ele escrevia. E há um que ele escreve sobre o Betos. Eu juro que se eu encontrar, no dia que eu partilhar este podcast eu vou pôr também nos meus stories. Portanto, depois vejam. Ou pôrmos no nosso podcast dos Close Friends, para vocês verem. No Instagram do podcast. Isso. Que estive fideio. É o antistêmico, pessoal. Mas pronto. Basicamente, ele dizia que existiam vários tipos de Betos. Eu concordava contigo nesse sentido. E ele dizia que havia os Betos, tipo, que são Betos e que pronto, quanto a isso não dá para fazer. Os Betos que querem, que não são Betos, mas que querem ser Betos. Eu já fui uma dessas. É que aí está um grande problema. E depois há os Betos que não sabem que são Betos. Estás a ver? E que não se comportam como Betos. Ele dava assim estes três categorias. Porque essa é a parte de... Como nós vamos abordar agora, há uma coisa chamada... E isto é mesmo dentro dos Betos. Não sou o que estou a dizer. É o quê? Vocês dizem. Os Betos revoltados. Sim. Que é os que soltam uma franga e dizem assim... Eu não sou GCN. Eu sou GCG. Que é a gente que mais gente. Que é o que eu sou. E pronto, decidem ser super disruptivos e cagarem em todas as tradições, digamos, Betos. Que depois acabam por se afastar um bocadinho da família. Não é? Que acaba por fazer com que existam estes Betos que não sabem que são Betos. Mas ó filha, se o teu último nome tem dois L's ou dois T's, tu não és GCG. Imagina. Se tens um L ou um... De querer envergar por outro caminho e sair dessas coisas. Liberta-te. Liberta-te disso. Vai a tu ir. É disto para dizer o quê? Eu não tenho nada contra Betos. Na verdade. Eu tenho alguma coisa contra pessoas que acham que são melhores que as outras. E eu sinto que isso é uma coisa transversal a todos vocês. Betos. Vocês acham que são melhores que as outras pessoas. Que vou saber se é melhor que... Mas isto eu sinto mais que não é pelos de associação. É aqueles mesmo do sanguito. Eles acham que são melhores que os outros. Ok. Inclusive, muitos que nós estamos aqui a dizer, os por associação geográfica, por associação de matrimónio, os... Esses para eles não são GCN. Eu acho. Eu tenho que cá para mim. Tenho o feeling. Que eles até... Mas eu acho que quem se preocupa com isso... O resto da malta está-se um bocado a cagar. Pois não sei. Nunca fui. Porque assim, literalmente, isso nunca foi um tema... Tipo, eu tenho muitos amigos, tipo... Betíssimos. Vai desde o mais Beto ao Beto do médio. Conheço assim várias categorias aqui que a Catarina já identificou. Apá, isso nunca foi um tema. Pelo menos comigo. Não sei se agora, nas famílias deles. Isso poderá eventualmente ser, mas... Não sei. Eu sei que eu cheguei ao ISEG. Foi porque lá onde eu andei. Onde há muita malta... Pronto, Beto. Betos de Lisboa. Betos do Restelo. Betos... Todo lado. Os Betos vão todos para lá. E eu lembro-me de conhecer um rapaz. Dizer assim... Ah, então tu és de onde? Eu sou da linha. E eu... Qual a linha? Tu vives na linha do companheiro? Ele não. Da linha. E eu depois aí é que percebi. Ah, ok. Mas és da linha da Zambuja. És da linha de Sintra. És da linha de Cascais. Da linha de Cascais, claro. E eu... É que nem ninguém vive nas outras linhas. Com horror. Ai, Marta. Que cheguei na pobre. Ouviram? Vocês têm que ouvir. Isto é uma referência. Calma. Vocês têm que ouvir. Um extremamente desagradável. Se bem que eu estou um bocado chateada com a Joana Marques. Não é um bocado. Estou muito chateada com a Joana Marques. Mas há um extremamente desagradável que é basicamente sobre um podcast que existe de uma beta revoltada. Uma beta revoltada. Que ela conta algumas coisas que a mãe dela lhe diz. Que ela diz assim. Sabem porquê que os betos não são drogados? Porque para nós as mais pequenas coisas já são uma irreverência. Por exemplo. Um dia a Dona Marta estava no seu boli de boli. Nunca na vida boli. Na sua viatura automóvel com a sua querida mãe. Que ela de certeza que trata por você, não é? Isso é outra coisa que a gente tem que tocar que eu também acho esquisito. Mas pronto. E ela abriu. Era uma laranja. Era uma banana. Era uma banana. Uma laranja. Tirou uma banana. Tirou a banana da bolsa. E a mãe dela. E a mãe começou a Marta. Com horror. A menina não sabe que não se pode abrir bananas dentro de viaturas fechadas, Marta. Com horror. Que cheira pobre. Cheira... Como é que ela dizia? Cheira povo. Cheira povo. Cheira... Como é que era? Que cheira... Parece a carreira para a Fátima, Marta. Francamente. Toda a gente sabe. E as bananas e as tangerinas não se podem. Mas pronto. Isto é um excelente exemplo de uma mãe. Afetada. Uma beta afetadíssima. Calma. E depois eu acho engraçado. É porque tipo... Tu para além de... Porque lá está. Eles conseguem se reconhecer uns aos outros. De uma forma que a gente não consegue. Porquê? Porque eles dizem certas coisas que a gente nem é. Repara que eles dizem diferente da gente. Tipo... É encarnado. Ninguém diz encarnado. Que não seja Beto. Portanto se tu encontras uma pessoa a dizer encarnado tu já sabes... Ah mas tipo os meus avós dizem encarnado. Eles não são... Tipo os meus avós me migraram para a Almanha para trabalhar. Tipo a minha... Os teus avós dizem encarnado? Sim. Os teus avós dizem encarnado. Ouve pela minha vida. Quero morrer agora. Diz encarnado. Diz em sofá. Diz essas coisas todas que tu dizes. Que tipo... Que estão associados aos Betos. Que eu acho que é só uma estupidez. Tipo... Não acho que isso sejam as palavras... Imagina. Eu acho que existem muito mais expressões que te vão caracterizar como Beto do que dizer encarnado e sofá. Porque acho que são cenas tipo de antigamente. Percebes? Não. É percebo mas eu vou usar uma frase toda e as temos que concordar em discordar. Pois sim mas pronto. Mas o que eu acho é isso. E tipo... É isso. O você que tu estavas a falar há bocado. Eu acho isso bem estranho. Eu acho que isso existe. Tipo respeito perfeitamente. Eu acho que isso existe sendo Beto ou não. Porque também já vi várias famílias que não são Betos a tratar por você. Tipo os meus pais tratam os pais por você. Mas tipo... Não é por serem Betos, não é? É porque sei lá antigamente fazia-se assim. Mas eu acho que é isso. Porque há muitas famílias que quiseram adotar isso porque era feito antigamente. Tipo eu nem os meus avós tratam... Ou seja, os meus pais tratam os pais por você e eu trato-os por tu. Eu não trato ninguém por você. Os avós eu trato por você. Na brincadeira eleita e tal vai um tu mas... Imagina às vezes estou a falar vai um você, vai um tu mas... Pai é o que é. Eu não trato mesmo ninguém por você. Agora os meus pais também trato por tu. Agora eu fui criada também com o meu pai que é brasileiro e o meu pai trata-me por você. Mas é diferente, não é? É um você, exato. Não é um você da formalidade. Mas eu já tive amigas no balé que me tratavam a mim por você. Ouve, isso foi sendo a mais estranha. Por tipo um amigo meu, o Kika, o Kika era a Beto Revoltação. Ele dizia-me assim, então na minha família é tipo... Quem é mais velho que tu, tu tratas por você. Quem é mais novo tu tratas por tu, eu do género. Então espera. Se tu tiveres um primo mais novo, tipo três anos de diferença, ele vai te tratar por você? Ele vai. E porquê? Pois, isso eu já não sei como é que funciona. E depois faz-me a impressão tipo as crianças. Tipo, tu estás a tratar a criança por você. Porque eu acho que essa é a forma que tu vais conseguir educar a criança... Para ele te chamar de volta. Para ele te chamar de volta, sim. Mas essa parte eu não sei, tipo, não faço ideia. Tu vais querer que os teus filhos te tratem por você? A mim não, amiga. É que eu acho que isso cria tipo um distanciamento. Não, mas por exemplo, os avós, acho que... Tipo, por exemplo, por acaso isto já foi uma conversa entre mim e o Guilherme... Só para deixar-te por tu. Tu tratas os teus pais por tu e a tua criança vai ouvir-te a chamar-te tu aos teus pais. Por isso ela também vai tratar por tu. Sim, mas é como eu ouço sempre a minha mãe tratar a minha avó e a minha avó por tu e eu de vez em quando vai... Pois, também é verdade. Mas por exemplo, olha, um exemplo. O meu pai, no Brasil, pronto, eles se tratam sempre por você porque é a forma que... Tipo, eles não têm o tu, não é? Mas o meu pai tratava o meu avô por tipo o senhor. Que é tipo a forma mais formal. Que é a forma mais formal de tratar as pessoas. Ou seja, não era... Imagina, o meu avô chamava-se Eloy. Então não era o Eloy, era o senhor Eloy. Tipo, pai, o senhor quer não sei o quê, não sei o quê. Estás a ver? Tipo, ou seja, era o senhor. Portanto, como o meu pai Montes de vezes me dizia isso. Tipo, eu tratava o meu pai por senhor. Ia. Porque era uma forma super formal. Tipo, mas aí lá está. Porque como o meu pai é mais velho... O meu pai é mais velho, tipo... É o meu pai, não é? De idade de pai. Mas acho que antigamente era assim que as coisas existiam. E é de idade de pai. De idade de pai. Mas... O que é que eu ia dizer? Eu acho que isso depois é tipo... A mim... Por exemplo... Ah, eu estava a dizer... Ontem uma coisa por acaso, já falei com o Guilherme. Que é do tipo, se nós tivermos filhos... Como é que vai ser o tratado dos avós? Estás a ver? Porque... Porque, imagina, o Guilherme diz... Ah, eu acho que os meus pais vão-lhes fazer confusão. Ou você, já. Como é que tu dizes à criança? Olha, este é assim e a outra... Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Vai ter de haver tipo uma... Faz-se como é os meus avós. Às vezes vai um tu, às vezes vai um você. Uma mistura, é vá. Mas pronto, Adri, diz-se que não há palavras betas. Descordo. Mas há expressões betas. Eu acho que há expressões. Expressões eu concordo. Ah, amor, mas a Encarnada é uma cena tipo... Epá, pois eu não sei. Tu dizes que o ênfase é vermelho e branco. O povo diz vermelho. O povo diz encarnado. Mas eu acho que eu acho... Tipo, há coisas que realmente... Sim, mas sabes, em relação a isso do Encarnada, eu acho que há uma coisa mais histórica em relação a isso. Porque eu lembro-me de há uns anos atrás, ver uma cena, acho que foi Masterchef ou uma coisa qualquer, em que eles tinham a Equipa Encarnada e a Equipa Azul. E houve uma concorrente que disse ao Manoel Luís Goxa, Manoel Luís, eu quero escolher a Equipa Encarnada. E ela vai, ele dá-lhe o avental e diz assim, aqui pode dizer vermelho, não há problema dizer vermelho, não tenha medo de dizer a cor, o nome da cor. E aquilo, eu na altura lembro-me que vi e disse assim, tenho de pesquisar tipo isso, porque também nunca me deu muito ao trabalho. Ah, exato. Houve, o que é que está passado? Só ia bater nisto. Ah, desde então já cair a cadeira, é isso que a gente quer saber. Mas, e eu lembro-me de na altura fiquei, tenho de pesquisar sobre isto, porque eu sempre disse encarnado. Ah, pois eu nunca disse encarnado na minha vida. É verdade. Pois, olha, eu sempre disse. Mas estavas a dizer... O que seria, uma expressão beta, o que é que é mais expressões betas? Coisas que só vão ser... Eu acho que o Imagina também está assim um bocado associado às coisas que se dizem. Ah, sim, o tipo do resto da malta, eu sinto que nos betas é substituído por Imagina. Ou então... Ai, uma coisa que me enerva, boé. Desculpa, hein? A todos os betas. Houve. Houve. Houve, não estás bem a ver. Mas é que houve. Eu estou a ouvir, eu estou a falar contigo, Mamoeira. Mas olha, mas tens a atenção que eu digo isto, tipo... Eu sei. Sempre. Não, mas por acaso... Tu usas mais o Imagina, se calhar, até do que o ovo. Eu sinto que o ovo... Eu fico aí com esta cena por causa do... Pá, uns podcasts de betas que eu às vezes... Eu não tenho nada a fazer. Porque eu gosto de ouvir a perspectiva de outros mundos diferentes do meu. E elas estão sempre com... Ouve. Ouve, a sério. Ouve. Ouve. Eu tipo, amor, a gente está a ouvir. É um podcast. That's what you do. You listen to a freaking podcast. Mas pronto, acho que há essas. E depois também há, tipo... Tradições que vocês todos, tipo, têm em comum. Do tipo... A neve. É uma cena muito... Que os betas, tipo, têm a ser do... Ah, vamos num grupo grande de família. Tipo, para a neve. Tipo, o cunhado é beto. E tipo, eles vão todos os anos para a neve. Tipo, eu nunca conheci ninguém na aldeia que leva a família toda para a neve. Pessoal, isso eu vos garanto. Também não fui a todas as aldeias de Portugal, mas na minha não tem. Depois, outras coisas que eu acho curiosas e caricatas do Ed. Gostam muito de ter muitos filhos. Tipo, gostam da cena de ter muitos filhos. O que eu acho é fixe. Acho que alguém continua aqui a bombar a natalidade em Portugal. E depois é as migrações. Porque isto há todo uma... A do verão, não é? A do verão, mas claro. Há migrações no inverno, está a freio, ninguém se mexe. Então, a migração... Aliás, há é a migração ali para a Andorra e para a Serra Novada para fazer o ski. E para a Golgan também. Também há a migração da Golgan. É, mas isso também sinto que é aqui mais para o agrobeto. Não sei se, tipo, todos os betos estariam interessados na feira no final do cavalo. Eu cheguei a ir. No final, exato, é isso. Chegaste, eu também. Cheguei a ir porque namorei com um rapaz que tinha casa lá, na Golgan. Não estou a dizer uma merda porque eu fui num ano em que eu fiquei a acampar na rua. Ai, credo. Fiquei a acampar, não havia casas. Choveu todos... Mas quem é que vai acampar para a Golgan? Só tu, pá. Nós, era pobre, não tinha dinheiro. Estava tudo boé, cara. Já tinhas esgotado tudo. Nós decidimos, tipo, ir à última da hora. Com 17 anos, estavas à espera de que eu ficasse aonde. Porque no parque campismo da Golgan, choveu todos os dias. Ai, Jesus, amado. Mas, tipo, a potes, e nós, eu dormi numa tenda a isto, acontece, tipo, em outubro ou novembro, estava frio. E depois, tipo, vamos lembrar-nos que eu tenho medo de cavalos. Ah, então tu foste... Ok. Eu não sabia... Mas o que eu te avisou? Que os cavalos estavam só lá... Não, sei lá, há cavalos. Mas eu pensei, há cavalos num sítio que a gente não vê os cavalos. Não sei se é feira nacional ou feira. Pronto, só que eles andam a cavalo, tipo, a beira, até à noite, eu de género. E eu vou ter que passar atrás deste cavalo e levar uma patada na tromba? É isso que vocês me estão a contar? Claro, fora que me davam... Tipo, eu tenho medo de cavalos, mas eu gosto dos animais, não é? Dava um bocado de pena ver os bichos ali, tipo, umas das flores todas. E depois há outra. Não é que eu seja muito nojentinha, mas ninguém gosta de pisar merda, não é? Desculpem lá. E, tipo, aquilo é tanto cagalhão. Aqui eu tenho um boi com o galhão. Tu faz tanta... Tipo, já não dá para desviar. Mas eu, por acaso, se pago o gão umas quantas vezes, mas depois, tipo, comecei a ganhar nojo daquilo e deixei de ir. Nojo por causa disto, tipo, é um pivete o dia inteiro. É, e eu, tipo, entretanto, cresci e não concordo muito com o hipismo, a equitação. Tenho, assim, algumas reservas. Eu também não gosto de nada. Então, imagina, não gosto de nada. Tipo, pior para mim são as touradas, estás a ver? Mas, a nível de... Não, mas é que o, tipo, dressage, que é aquela coisa que eles fazem de, tipo... Eu sei, eu sei. É pá, o treino daquilo é um bocado doido para os bichos. E também, dressage é o que elas estão a dançar em cima do coval. Sim. Pois, exato, eu tinha uma amiga que fazia isso. E mesmo os obstáculos, eu acho que qualquer coisa que tu faças de competição com um animal, Tu vais estar a meter um esforço que ele não gostaria, tipo, normalmente. Portanto, eu não concordo muito. Sim, mas em relação à Golgan, que era o que nós estávamos a desviar dos betes. Já íamos a desviar dos betes, que é o tema deste pod, não é verdade? Mas, a Golgan, eu por acaso fui. Ouve, eu tenho que estar quieta com os pés, que eu não... Eu daqui a bocado fico sem micro. Mas, a nível da Golgan, eu cheguei a ir, mas depois ganhei a ganda noja àquilo. Tipo, eu só pensava, fogo, primeiro faz um frio... Gosto de momento a estar numa tenda. Eu odeio sítios que passo frio. Então, odiei. Depois era cheir a cocó de cavalo. Depois era pisar cocó de cavalo. Pensei, e tu não a te farmei. E a ganda confusão, que ele está sempre... Está sempre cheio. Mas pronto, estamos a falar da imigração, que perdemos. Falámos da imigração de inverno, que de facto a única é a Golgan. E depois temos toda a costa portuguesa, que é minada com um xerápico bem... Felizmente. Mas eles vão variando, porque há uns que vão para a Zona Oeste... Há uns que vão para a Vila Moura e depois para a Vila Nova de Mil Fontes... Também há aqueles que vão para a Praia Grande e não sei o quê... Ah, pois, porque também tens esses betos que não falaste. Os que estão lá para Sintra. Eu englobo esses meio que encascais. Está bem. Que é que ela vai para os surfistas e não sei o quê... Sim, e há muita malta de Lisboa que tem casa na Praia Grande. Que só faz praia na Praia Grande. Pronto, há São Martinho do Porto, há Praia Grande, há aquela onde vai o... Aquilo que já chegou a ser Primeiro-Ministro, como é que se chama? Montegordo. Sim. Depois também vão para lá. Vila Moura. Há aquelas... Depois há aquela lá para cima. Essa já não sei. Aquela lá para cima, que é onde vão os betos lá de cima. E pronto, há umas praias. Depois no Algarve tens várias. Tens a do Ancão, tens o Vale de Lobo. Mas vão para a Praia do Ancão. Sim. É o Pé da Quinta do Lago. Pois eu sei, é claro. É a Praia da Quinta do Lago. Mas eu acho que em Vila Moura... Vila Moura é onde eles vão sempre. Mas há uma praia específica em Vila Moura. Eles vão para a Praia da Marina. Para a Praia da Marina vais exagiar. É que ele tem um nome, é Praia... Não é da Luz? Ou eu não sei. Será que quando vocês começarem a sentir o cheiro a Pico Baby? Olha lá. Ah, e depois também há na Comporta. Depois a Comporta também. Que vão para o Carvalhalde, Praia do Pego, peças daí. É, ela sabe a toda. Mas o que é que eu tenho a revoltar? Mas eu sou de Associação Geográfica, calma. Que eu não sou GCN. Eu sou GCG, sim. É, GCN. Não, mas não sou nada GCN. Deve-se de passar. É para os mais nobres, não. Mas assim, para os mais leitos, eles até te integram. Para os leitos, acham que eu sou GCN. Mas eu não sou. Essas pessoas vão, tipo, escrever um chão-mão à minha família. Vão ver que não sou. Vão dizer assim, como é que é a questão da GCN? Ai, GCN. Ela nem sabe dizer bem a expressão. Como é que ela havia de ser beta? Primeiro é essa. E depois, o pai é brasileiro. Primeiro não dizia logo. Ai, o pai, ela é de Luca. Era a primeira expressão que eu ia ouvir era essa. Depois era, a minha mãe é imigrante. São muito inclusivos. Os beta são muito inclusivos. Pois, os meus avós foram imigrantes também. A minha mãe, neste momento, está lá nas Alemanhas também. Depois, o que mais ia ser era GCN. Mas pronto, eu fico muito triste. Porquê? Porque São Martim é completamente invadido. E é um bocado triste. Porque, imagina, a gente rapa um frio o ano inteiro. Nas únicas semanas está bom tempo. Nas únicas três semanas em que tu consegues não congelar... Estão lá eles. Estão lá eles. E é do tipo, eu não me importava se eles fossem do tipo. Porque quase todos os meus amigos trabalham lá. Portanto, a gente é que é que venha. Mas velha, malta, eu não quero que nenhum beta das tipo a São Martim casa disto. Pode é pelo menos Pico Baby. Mas vão na mesma. O Pico Baby vai ter bom decrescimento de vendas. Coitadinhos. E aí, aquilo é mesmo mal. Pá, desculpa, eu não gosto. Se calhar eu não gosto porque é tanto... Eu acho que é isso. Que fica muito geral. Eu acho que pode ser isso. Mas a cena é que eles são muitos. E são muito... Imagina, nós temos um amor à terra que obviamente eles não têm. Do tipo, eu não mando uma beata para o chão em São Martim. Imagina, se cá estou noutro sítio e estou assim de passagem, infelizmente, que faço essa merda. Não devia, mas tipo, São Martim, nós temos boia cena. Tipo, se nós vamos para a praia. Eu, aliás, faço isso em todo lado. Mas eu sinto é que as pessoas de fora não fazem isso em São Martim. Como a terra é nossa, vá. Tipo, nós temos boia preço, tipo, da praia estar limpa. De, tipo, não causarmos distúrbios a outras pessoas. Essas merdas. E eu sinto que como eles são de fora, tipo, e aquilo é a semana de extravaso deles. Tipo, eles cagam a praia toda. Obviamente não são de todos, mas tu sentes que a praia fica muito mais suja. Tipo, à noite eu sinto que é o pior. Porque eu acho que o grande issue de seres beta é que tu és muito... Limitar toda a tua vida. Tens muitas regras, tens muitas imposições, muitas tradições. Quando entrou um pingo de álcool para dentro... Sim, é tipo a loucura. Eles sentem uma liberdade. Exato. E tu notas boia diferença. Já houve muitas situações. Quem nem quer estar aqui a dizer, porque não vale a pena. Mas boias desagradáveis. Que eu sei que aconteceram comigo, aconteceram com amigas minhas. De pessoas que, tipo, vão lá duas semanas. E como é que ela é? As duas semanas deles de férias e já estão com um pingo de álcool. Estão-se a cagar. Então, já, eu acho que é isso que me fez, tipo, ganhar esta grande aversão. Tenho que admitir que tenho. Há malta beta que, obviamente, tipo, não se fossem, não são todos um monolito. Tipo, há pessoas de certeza ótimas e super boas. Não, há muitas pessoas ótimas. O que eu acho é que imagina. E a verdade é. É a mesma coisa. Eu acho que... No final do dia isto acaba por ser um bocado a maior parte, não é? Aquela coisa também de estar meio que a estereotipar... A estereotipar. Isso, a estereotipar as pessoas que se denominam de beta. Mas, o que eu acho e que é um facto é que há muita malta que quando tem algum tipo de status, porque no final do dia isto é um status, não é? Um status, é. Quando tem algum tipo de status, seja ele qual for, sente que tem um bocado, tipo, imagina, quase que é um poder a mais do que a outra pessoa. É superior. E tu vês isso, tipo, nas mais pequenas coisas. Tipo, é quase aquele síndrome porteiro da discoteca. Estás a ver? É do tipo, eu posso ser melhor do que tu nisto, tipo, portanto, eu sou maior do que tu nisto, portanto, a partir de agora, isto é para mim. E eu acho que há muitos betos, e isto é a realidade, ou nem é só betos, é tipo... Porque depois existe também uma coisa que é, por exemplo, os novos ricos, que automaticamente se auto-intitulam de betos. Mas depois de mim imagina, vão para a escola dos betos, vão para não sei o que, estão mais exercidos. E eu acho que muitas vezes são essas pessoas que também dão esse má, tipo, visão, ou o que for, tipo, aos betos ou assim. Mas acima de tudo, tipo, eu concordo plenamente com a malta, e eu conheci, aliás, eu andei numa faculdade que era só de malta snob, tipo, havia, pá, as pessoas com quem eu me fiquei a dar, são as pessoas que eu acho que querem... Estão-se mais a cagar para o... Tipo, e é, que não querem saber desse status nem nada do género. Mas a verdade, tipo, a verdade é esta, quando eu entrei para a minha faculdade, eu não, lá está, tipo, eu não sou beta, eu dei-me sempre com a malta beta, e vivi em Cascais, e andei nos colégios, e pronto, e é o que é, mas eu não sou beta, não é? E apesar de toda a gente dizer que sim, enfim. Mas, o que eu acho, é que existe automaticamente, tipo, meio que, pá, não é uma discriminação que eu não quero usar essa palavra, porque isso não é o que acontece, mas é tipo um meio que olhar de lado, e vão-te querer pôr de parte, e coisas do género. E eu, na altura... That is called discrimination. Pronto, mas imagina, no meu lado, quando eu senti na faculdade, foi do tipo, eu fiquei a mandar, no meu primeiro ano da faculdade, com boia malta, que também não era... Tipo, imagina, tinha uma amiga que era da Aveiro, outra que era da Margem Sul, outra que era da Évora, tipo, estes eram os meus amigos, imagina, um dos meus grandes amigos da faculdade é do Ribatejo, tipo, e eu adoro, porque ele é, imagina, e ele poderia ser o mais snob, porque a família dele no Ribatejo é, tipo, é toda snob e nananã, mas tipo, ele é bem tranquilo. E depois, efetivamente, as pessoas com quem eu hoje em dia me dou, que eram da minha faculdade e da minha turma, que são, tipo, betos máximos, foram pessoas que, lá está, não são afetadas e têm algum espaço... E entendem o privilégio, entendem... Sim, e estão-se um bocado a carregar para esses, tipo, status, estás a ver? Imagina, esses meus amigos, eles falam com toda a gente, independentemente da classe social, independentemente de onde vivem, independentemente dos amigos, porque isso depois também é uma cena, do tipo, se tu te das com a pessoa A, B, C ou D, ok, então... Já és fixe. É quase, tipo, aquele culto do... da escola, do tipo, das discursos populares, então também estás no nosso bonde, se tu a ver? Mas é isso que eu sinto, e do tipo, imagina, na altura que eu já estava a dizer que eu queria ter um morado, Beto, era mesmo por isso, porque eu sentia... Quando eu comecei a perceber isto, quando eu falei, tipo, eu sou boa inferior, tipo, eu tenho que ser isto, para eu poder ser a nata da nata. Vocês não são a nata da nata, lamento informá-los. Tipo, aliás, não há nata da nata, o que é que é essa merda, tipo, eu acho isso... Lá está, isto também vem muito... é muito resquícios do 25 de Abril, porque a verdade é, estas famílias tinham uma capacidade aquisitiva, tipo... Muito superior aos restantes, claro. Exatamente, tanto que tu vês que há, lá está, o brasão de família, que as pessoas muito mais... as pessoas mais velhas, ou seja, os avós destas pessoas, bisavós, destas pessoas já tinham estudos, tipo, meu avô até o quarto ano, minha avó até o terceiro, tipo, emigraram, trabalharam a vida toda, tipo... Não, mesmo o caso dos meus avós, e imaginam que eu há... e aliás, o meu pai é a mesma coisa... Generational wealth, que nós não temos, tipo, e que nessas famílias vinha, obviamente que eles perderam muita coisa no 25 de Abril, tipo... Acredito que seja chato, mas eu, tipo, o resto da malta estava a passar fome, não sei se... Os vossos terrenos, começou a morrer à fome, não sei. Prioridades. Mas pronto, eu percebo, vocês fiquem chateados com isso, provavelmente se fosse meta também ficaria, porque ia estar a pensar na minha bolha, no que a mim... É isso, mas eu acho que, lá está, eu, graças a Deus, tipo, as pessoas com quem eu me dou são pessoas que vêm para além dos seus privilégios, e isso para mim é o que... Tipo, eu dou-me só com essas pessoas, tipo, eu não me fiquei a dar com uma alta que... Nem tenho amigos à minha volta que são... Lá está, tipo, afetados. Luz, tipo, que não conseguem ver para além de... Tipo, que só conseguem olhar para a realidade deles e para o privilégio deles e para isso. E eu acho, sinceramente, que esse tipo de pessoas é que dão o mau nome aos ditos-betos. Claro, mas há sempre o bando de cones que dá mau nome a um grupo de pessoas, não é? E eu só me lembro do tipo... Nós estávamos em São Martim... Eu não estava, no caso, mas as minhas amigas, tipo, há uma coisa que é bem comum, lá na zona oeste, é tu ir apanhar a pera. Porque, tipo, quando és mais novo, é uma forma fácil de ganhar dinheiro. Sim, sim. Trabalhas só duas semanas, tens o resto do verão. Não, e tens também, tens outras coisas desse género. Pronto, apanha da fruta é muito comum lá, porque, tipo, tu consegues ter o teu verão, consegues fazer dinheiro em duas semanas e consegues curtir o resto do teu verão. Pró, ok, o dinheiro não está para o verão inteiro, mas dá-me a ajudinha. Sim, mas dá alguma coisa, quando ainda por cima és novo. E as minhas amigas, tipo, iam para a pera de manhã, tipo, aquilo que começas a boeda cedo, e estavam a vir a malta de... Pronto, da noite. Betes, tu acreditas que eles lhe roubaram o iPhone? Tipo, elas deixaram... Tipo, o iPhone estava em cima do carro, ou whatever, estava pousado. O iPhone caiu, eles ficaram com o iPhone, elas voltaram. Tipo, e elas estavam vestidas para ir para a pera, mano. Tu vais, tipo, de roupa velha, tipo, para estragar, se for preciso. E elas falaram assim, vocês não viram aqui um iPhone? Elas estavam, tipo, a tomar um pequeno almoço. E eles, iPhone? Vocês? Vocês têm lá dinheiro para ter um iPhone? E eu, tipo... Ok, pior. Agora, amor, eles, tipo, eram um fio de 500, né? Que, tipo, é um carro boé leve. Eles começaram a banar o carro. Tipo, há minhas salas de porrada. E eles tinham gamada puta do telemóvel. Tipo, percebes isto? Sim. Que é surreal. Pois, lá está. E as pessoas não fazem ideia de quem é que elas são. Tipo... Eles olharam para a roupa delas, viram como é que elas estavam vestidas àquela hora, e julgaram com base naquilo. Mais nada. Conclusão da história. Viemos a descobrir que, realmente, eles tinham roubado. Porquê? Porque eu usava os meus conexos do ISEG. Para falar com o Beto, que eu conhecia. Que era a ganda tropa. Eu acho que ele é irmão de uma amiga minha, na verdade. Ele é ué fixe. Pronto, pá, por acaso, é Beto, mas é uma pessoa de cinco estrelas. Pá, zero... Este faz parte do bonde de Betos que a Cati gosta. Eu gosto, aos poucos. Não, pá, se quer me tratar bem, vou gostar da pessoa. E quem não for de nariz empinada, vou ser-me curtida a pessoa. Mas ele os dou, mas descobri quem é que era. Arranjar, nananã, teca-teca-teca-teca. Para conseguir ter o telefone de volta. Não conseguimos ter o telefone de volta, mas só vemos quem é que ocorreu. Pois. Mas nunca vimos o telefone. Pá, é aquela história... Mas vês? A gente é que somos as cabreiras, eles é que roubam. Hã? Honestas, só queriam ir apanhar a peringa delas para ganhar uns trocos para meter no bolso para não pedir dinheiro aos pais. Ainda foram gamadas. Coitada. E chamadas de pobres. Jesus. Mano, tu roubares um iPhone e dizes assim, iPhone, é... Tu queres-se a roupa? É... Pronto, obviamente que eu não estava lá para ficar muito enervada com esta situação. Eu nem quero imaginar se tu estivesses lá. Eu acho que... Ainda bem que tu não estavas lá. Se eu estivesse lá, eu tinha revistado todos. Eu chamava a BOF e eu não saía dali. Eu ligava para o meu capataz lá na pera e dizia assim, oh, tenho que esperar um bocadinho que eu já vou, espera aí. Eu não saí de lá enquanto eu não tivesse o iPhone na minha mão, mas isso... Mas isso é eu. Te garanto. Isso é eu. Ai, ai, olha... Eu não queria fazer este episódio, eu confesso. Eu estava com muito medo que a minha... Que o meu... Que às vezes foi um bocadinho explosivo, não é? E que isto viesse cá para fora. E eu não queria ser cancelada acima de tudo. Mas depois também pensei, bem... Quem quiser cancelar isto é porque não... É porque está a discordar de que seres... Porque se há algum traço superior, é mau. Portanto, podem-me cancelar mesmo. Sim. Se tu achaste que é fixe as suas trações superiores aos outros, cancela-me. Eu não acho que te vão cancelar. Aliás, não acho que há sequer ponta para te cancelarem. Filhete, eu sou tão cabreira que em qualquer sentido que eu entrasse de beta estava automaticamente cancelado. Porque eles iam logo perceber... Não, mas agora... É o andar dela é cabreira. Mas agora calma, calma, calma. Que eu agora tenho de contar isto aqui. Que a Cati nutriu-se deste conhecimento todo e foi-lhe muito válido. Temos de contar este formular. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas existe um mercado muito conhecido no estudo. Que é o mercado da stylista. O mercado do qual a fama vai estar em março, no final de março. Aprende já para fazer aqui a minha publicidade. E a Catarina, no último mercado, esteve lá e neste próximo também vai estar. Agora, 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 eu bontei lá a minha bão, quero que eu mais lá saio. Mas pronto, basicamente, a Catarina estava lá e decidiu, já que eu estou nutrida de todo este conhecimento, vou-me camuflar e tentar ser uma de vós. Então... Eu não tentei, apenas eu sabia... Como é que poderia atingir este público-alvo? Claro. Até porque tem muita graça. Porque os meus sócios da fama, eles são do... São lá de cima? São do Norte e da Figara da Foz. Pronto. E eles não percebiam que existia... Lá está todo um público-alvo ali dentro daquele mercado, que é um pouco diferente. Imagina eles a descobrirem, enquanto estão nos meios dos betes, que os betes existem. É que imagina, eu vou-vos explicar. Existe uma situação que teve muita graça, que foi uma senhora pegou numa camisola nossa da fama, vestiu e olhou para o Roberto, que é um dos nossos sócios da fama, e vai e diz o seguinte... Ai, você sabe, esta camisola é lindíssima, isto é mesmo para pessoas daqui, para pessoas daqui... E o Roberto vai, faz a venda, não sei o quê, a senhora muito querida e muito contente levou a camisola e depois vira-se para mim e diz-me assim... Mas o que é que ela quer dizer com pessoas daqui? E eu disse assim... Oh, Roberto, estás aqui para os betos? Queres que eu te digo aqui? Tipo, ela é mesmo bonita, é mesmo para as pessoas daqui, porque as suetes feias, é para os outros, todos... Mas pronto, isto para dizer o quê? Que eu percebi o target... Ela, cá a ti percebe o target. E que adaptei a minha linguagem... Adaptou a linguagem e até a vestimenta. Ela saca do meu escapulário... Foi o que deu sorte para vender, não é? Bota no pescocinho... E, malta, o melhor episódio que está guardado na minha mente, forever and ever, é quando eu e cá estivemos a almoçar e vem uma miúda, vem-te connosco e diz... Boa querida. E aí, ela foi amorosa. Tipo, ela vira-se para cá e diz assim... Amorosa. Isto é uma coisa que só o Betos dei no municionário. Tipo, ninguém diz amoroso. Porque é uma palavra boa, é pomposa. Tipo, é uma palavra boa, é complexa. Às vezes a gente diz querido. Que é mais... Ainda mais direto. Sim. Mas amoroso é fixe. Pronto, ok. Então, ela foi muito querida e amorosa, enfim. E ela vira-se e diz... Oh, meu Deus, tu não estás a perceber, tipo, quando eu preciso mesmo daquele... Tipo, de me sentir mesmo fodona. Não, eu comecei a olhar a rainha da porra toda. Sim, exato. Começou com isto. No mercado de stylista, já era... Ah, não sei a minha mãe. E depois começa, tipo... Oh, tu não estás a perceber quando eu preciso mesmo de me sentir power, não sei o quê. Eu começo a ouvir a tua música e sinto-me mesmo a rainha da porra toda, nananã, que a tirar uma foto contigo. E então, na minha cabeça, só vim... Ok, isto é. Cátia está no videoclipo, tipo, toda... Tipo, fodona, rainha da porra toda. E depois ela está ali no mercado, está ali, está a tirar uma foto. Com o cabelo apanhado. Com o seu cabelinho meio apanhado. Com o meu vestido de caneta da fama e o escapelário da dente. Então, imagina, porque às vezes isto não bate a bota com a perdigota. Não, e depois, calma, há uma expressão também super beta, que é... Cheiro é mesmo a lavadinho. E tipo, a verdade é que... Não, isso não é uma expressão mesmo beta. A intuação é que tu fizeste. Ah, ok, pronto. Mas não é de beta, é de fetadíssima. É de fetada. Pronto, e eu peguei, e eu sabia que as pessoas gostam do cheiro é lavadinho. E esta era a minha frase para vender o dergo. Mas também quem é que não gosta? Toda a gente gosta. Sim, mas eu acho que há um... Ai, tu tinhas depois outro ué da boa. Até qual é que era a outra? Sabe, é que parecíssimo um abraço. Ai, é um abraço quentinho. E depois a Cátia não põe a intuação do sotaque. Malta, eu sou cameliónica. O que for preciso fazer, eu faço. Todo o público me adapto. Não, e depois... O melhor foi. Estás a falar com uma criança, tu adaptas. Estás a falar com um velhão, tu adaptas. Estás a falar, pronto, eu adapto. E depois nós fomos a primeiro mercado, a Cátia não conseguiu ir, porque estava a tratar as coisas dela. Então, eu, quando saí do mercado, liguei-lhe. E ele assim, ai, Adri... Se tivesse tido uns dias, já estás com o sotaque todo de volta. Mas é que estavas boé, amor. Pois. Notei tanto, eu disse, olha... Eu, se calhar, também deves ter acontecido agora no mercado, só que como eu estive contiga a ver o teu sotaque evoluir, não reparei. O meu sotaque eu vou evoluir. Se calhar nós não falámos aqueles dois dias, depois tu ligas-me, ai, amor, estiveste mesmo na tua terra. Mas isto, eu juro, eu até faço isto, tipo, o Vini, ao início, ele achava boé estranho como eu falava com os meus avós. Porque, sei lá, eu falo como se fala na minha aldeia, tipo, eu não digo, olá, avô. Mas imagina... Eu digo, é, avô! É, avô! Olá. E depois é tudo assim, meio aos... Tipo, não é alto, mas é tipo assim, uma notação maior. Por exemplo, em Torres Vedras, que é perto de onde os meus avós vivem, eu sinto que eles também têm uma forma de entoar as palavras, que é do tipo, por exemplo, a mulher do banco há bocado ligou-me e disse-me, olha Adriana, então, veja cá hoje, tipo, a entoação, sabes, tipo, nananana. Adri, quando conheceu a Dora, percebeu que a minha forma de falar não era a minha forma de falar, é a forma de falar das caldas, que a gente tem uma forma de falar e às vezes eu saio-me com umas e Adri fica mesmo, tipo, isso é mesmo a caldas. Tipo, eu tenho uma expressão que é do género, eu sou daqui! Quando começo a enervar em Lisboa, começo, agora eu sou daqui, ah! E eu diria, fica, porque tens uma das caldas. Epá, eu acho que lá está, cada zona... Não, eu não digo que és mesmo das caldas, eu digo que és mesmo tu, porque é da graça. Mas não é, mas não é minha, é das caldas, a gente é assim. Tipo, eu acho que lá está, tal como tu tens aquelas expressões, se tu foste a ouvir tanta vez que tens um sancionário, é a mesma coisa connosco. Agora, eu acho que o é fixe é o facto de tu poderes ser um bocadinho dos dois mundos. Tipo, tu consegues entender toda a gente, no fundo. Sim, mas eu também estou um bocado a cagar, na verdade. Amor, mas imagina, quem é realmente Beto? E tipo, quero às vezes distanciar-se um bocadinho disso, só... Quando, tipo, toda a tua envolvente, todos os amigos de família, tu, 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 tipo, coitadito, eles também têm que começar uma vida de novo, para, tipo, perceber o que é que está lá fora. Sim, sim, mas eu, tipo, eu também cagar se a pessoa é Beto, se a pessoa não é. Ah, isso a gente sabe. Mesmo... A gente sabe. E mesmo, tipo, na faculdade, que a minha faculdade era... Enfim, não há palavras. Eu podia-me ter dado, literalmente, por interesse, com bué da malta... Eu estava-me só a cagar. Depois, se eu queria ir à minha vida, fazer as minhas coisitas, eu estava a andar de moto. Interessadas andavam elas na minha amiga. Agora disse, guardei estes anos todos, agora esplanei. Mas não é todas, é só algumas. Não, as que continuam estão muito boas. Muito boas, muito queridas. A gente adora de moto. Mas pronto, olha, malta, as nervosas tenham gostado, eu diverti-me. Ai, eu estou contente de me dizer isto. Malta, por favor, eu acho que na próxima terça-lhe ligada a uma falda, dizer assim, temos que gravar outro. Não, não vais mais fazer isso. Estou ficando nervosa, estou ficando uma suada no bolso. Malta, por favor, vocês, melhor do que ninguém, vão dizer que a Cati não vai... vai ser cancelada e se ela começarem a tentar, nós vamos lá destornar esse cancelamento, mas que palhaçada é essa? Pessoal, não foi na má intenção, não foi por nada. Ela adora, toda a gente, só não gosta que... Que as pessoas acham mais que os outros. Claro, porque ninguém é melhor que ninguém. E com esta nós nos vamos. Sigam o podcast, são Betos e desse lado, sigam o podcast. Pretty sure que é a única episódio que eles vão assistir, mas não se esqueçam de deixar cinco estrelas na avaliação. Só para deixar uma, deixa-te a vir. Vai-te embora, vai-te embora. Não nos tragas a nossa... Olha, mas eu vim fazer um inquérito que eu quero perguntar. És Beto? Exato. Tu que ouviste este episódio, és Beto ou só gente mais gente? Se és GCN ou és GCG? Isto vai provar se as pessoas ouviram... Eu vou votar que eu sou GCG. Não, isto vai provar se as pessoas ouviram no podcast, porque nós não vamos explicar o que é que é. Ah, truque. Vamos só perguntar assim. Ah, espera, eu tenho que só dar aqui um shout-out. Ah, então. Porque eu tenho muitas saudades de um Instagram que existia, que se chamava Betas Revoltada. Era Betas Revoltadas? Eu lembro-me de um Facebook que havia que eram os Reis Magos. Não. Era Betas... Epá, eu não sei como é que se chamava, mas era um Instagram. Voltem com a Betologia. É, mas era Betologia, não era isso. Era Betas qualquer coisa, onde eram duas Betas que contavam, tipo, literalmente o quão ridículo era toda esta cena das Betas. Juro, juro, era mesmo fixe. Voltem, voltem. Nós queremos-vos de volta, pessoal. Era um bom fixe. Portanto, já sabem, se são GCG, marquem que são GCG, se são GCN, são GCN, só vão saber quem ouviu o podcast. O resto das pessoas vão ficar do tipo, eu vou votar uma merda com alguém que não faça do que isto. Hoje é que é um clube de futebol para isso. Malta, obrigada por terem assistido até agora. Um grande beijinho e vemos-nos no próximo. Beijos! Tchau!